Música ligar no inimigo como esse jogo bem escudo Hã! E aí Escolha a Instagram Não tem nada De nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas foi ele ה�o São defendido Ligeno Campeão Leonardo Show E vice-campeão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.